Fala meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus, contigo bem? Também, graças a Deus, boa tarde gente Pessoal, boa tarde, quase boa noite, né? E a gente está aqui hoje em casa Estamos acabando de tomar banho Vamos agora preparar um jantar, né? É, um jantar Para receber uns amigos, né? É, um jantar Silene, vocês já conhecem, né? Silene Mendes Uma inscrita que está lá na pousada dela Acho que Tassiana, João A turma que você já conhece, né? Então eles vão vir para cá hoje à noite Vânia também vem, né? Talvez ela não sei quem vem ao total Mas quando chegar a gente mostra O povo que vai vir Então vamos preparar uma receita hoje da Lu Que ela queria preparar Vai ser o que hoje, meu bem? Isso, é uma macarronada, bem preparada Macarronada como assim? Macarronada, preparada Ah, você me vê aí na receita Qual o nome da macarronada? Macarronada de frango De frango, isso aí, macarronada de frango Do jeito que ela faz lá na Paraíba Beleza? Aqui só estava acostumada a mostrar a vocês Macarronada de sardinha Hoje ela vai fazer uma de frango É, não, a gente não chama macarronada de sardinha É só macarron com sardinha Macarron com sardinha Só Então vamos embora, beleza? Acompanha aí Mas já a galera chega para jantar aqui em casa Beleza? Deixe seu joinha Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo É, a Lu já cortou aqui Coentro, cebola e tomate Pronto, cebola roxa E aí está o? Está o frango Ó Deixa eu temperar Deixei no alho Sal Cominho colorado E óleo, não tem um pouquinho? Foi Temperar agora, né? E levar ao fogo Cozinhar a tempo normal, né, Mi? É Coloca água agora ou não? Coloca sim Já para ficar o caldo Que bom a gente falar para a galera ter uma noção de como fazer, né? Uhum Alguém que não já fez, né? Se quiser fazer em casa, repetir a receita Vou colocar um pouquinho de água, não muito, né? É, tu usa o caldo também de palasanha? Eu uso sim Pronto Então tá aí Depois a gente falar a conta de água que usou, né? Pessoal A Lu também fez uma mudança aqui Colocou o fogão aqui no recantinho E está aqui, ó Já o frango, né? E aqui está a água para o macarrão, né? É Tá aí Vamos fazer um fogão a lenha Para não fazer Ô, fogão a gás Para não fazer o fogão a lenha E É, rapidinho Mostrar agora os restos ingredientes, né? Temos aqui o macarrão Isso parece com esse macarrão ninho Tipo umas bolinhas, né? É, é um milhinhozinho Por isso que chama ninho É Um creme de leite Um molho de tomate Milho e ervilha Aí tu comprou separado, não falou milho? Foi, porque eu gosto muito de milho É Eu também Mas você falou que usa, né? É bastante Usa também um sazon E um caldo de galinha Tipo caldo de quinó, né? É Caldo de galinha Para fazer isso aí O molho, no caso, né? Mais algum temperamento Vai acrescentar aqui agora ou não? Não, agora não Não, mas vamos fazer o molho Acrescentar mais alguma coisa? Se eu quiser colocar um Fazinho de coentro Só um pouquinho Certo Vamos ver a gosto também, né? Não sei se vou usar Vamos ver o molho, né? Quando eu terminar A gente vê Já colocou aí o macarrão no fogo agora O frango também já pegou pressão, não sei? Tudo bem Tem muito tempo nesse macarrão? No máximo, uns sete minutinhos Dez No máximo Pronto E essa receita é para levar o forno também, né? Vai sim Com queijo e presunto também É A gente esqueceu de mostrar na Foi, verdade A gente mostra depois, né? Colocar um pouquinho de olho Colocar um pouquinho de olho Essa tomada que é a lança do gabino, né? Vai lá Agora é só esperar sete minutinhos Já também tem quase um frango que acabou Já chegou lá Sete, dez minutinhos Pronto Muito bem Tá cozinhado já o frango Assim, eu vi molhinho Tá no ponto ou tá durando? Tá no pontinho certo já Pronto Pessoal, a Lua aproveita esse molho também Né? É Esse caldo no caso Passa na peneira assim, né? Deixa o caldo pra ver, viu? Tá cheiroso Pra tirar o coentra? É, pra não ficar Essas partezinhas Preta É, e grande Pronto Tu pimentão também Pronto Mas se comemos sabor Já tem aproveitado Eita, agora é cheiro, pessoal Se vocês vissem Agora eu vou tirar o frango Quer dizer, o caldo Aí eu vou deixar o frango Aí a gente vai bater, né? Pra esfriar Mistura, bateu na panela De pressão, né? Pronto Pessoal O Timacão já tá cozinhado Olha o Lu disse Estamos fazendo arrozinho branco também aqui Pra acompanhar, né? Pra 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 que chama? De praxe É de praxe Tem um arrozinho branco Pra acompanhar essas coisas É Então agora vamos Lá pro frango Pessoal Agora é comigo Essa pressão vai pegar, não? Pega, não Vocês ficam fumando na minha testa? Pega, não, menino Agora não Vocês só podem abrir um pouquinho Esse Ah, assim Nessa camisa branca Esse moio que ela pegar Nessa camisa branca Pega, não Deixa eu ver se tá bom, né? Tem mais frango É aqui Vamos ver Olha Eita E só uma aqui Que tá meio Gente, eu vou ir pôr o cassinho Porque a panela é muito grande É, essa panela é de sete litros Tem bastante frango Deixa eu bater um pouquinho ainda, né? É, bate Vamos bater aqui Daqui a pouco a gente pode tomar Ó, pessoal Coloca no frango desfiado aqui agora Né? A panela é de sete litros É, gente? É É, né? É É Basta ver pouco, né? Mas é bastante Eu vou escorrer ali. Aqui é vermelha, escorridinho. Vixe, vai, gostou de vermelho, né? Só que eu gosto mais de um milho. E eu vou parar aqui um pouquinho para escorrer esse milho também. Pronto, já colocou tudo aqui, foi bem? Foi. Vamos colocar o milho, né? É, o milho que eu escorri agora. Vou deixar os milhozinhos. Milho verde é vindo em toda comida. Deve ser de verdade. Está cheio do perigo de leite. Agora a gente vai mexer. Vai ao fogo ou não? Vai sim. É para dançar boa mão. É um segura boa. Vai ficar aquele creme. Entendi. Engrossando, tá? Vamos misturar aqui e leva ao fogo, né? Já já a gente volta aqui. Volta, né? Está cheiro. Gostou, viu? Subiu o cheiro agora, pessoal. Já queria que vocês disse, viu? Uhum. Olha o jeito. Aí aqui eu coloquei uma colherzinha de manteiga. Só para dar uma de sabinho também. E agora eu vou colocar um sachêzinho dentro do sardão. Para aderir mais o sardão. E o arroz está bem, eu não sou. Uhum. Pessoal, vou começar a montar aqui, ó. A forma é um pouquinho grande, mas... Vai ficar bem espaçoso, né? Vai ficar bem... Espaçoso. É tipo um molho branco, não é bem? Uhum. Mas ainda tem um branco, né? É, porque é um douradinho. Agora o cheiro, pessoal. Ave Maria do céu. Aí ali está o presunto e o queijo. Vou pegar a outra. Vou pegar o bacharrão. A primeira camada. Agora colocou o macarrão e agora já mais molho. Uhum. Lembrou a lasanha, né? É. Não, mas o molho. Só que eu mandei o macarrão, né? É. Eu gosto de lasanha, mas eu prefiro a macarrão nada. Desse jeito aqui? É, eu acho melhor. O presunto dá? Dá sim. Fiquinho certo. Conta certo mesmo. Uhum. Mais molho. A gente está achando que a comida fica grande, vai ficar a quantidade certa. Uhum. Lembrando que a lasanha, ela leva mais molho. Porque vai cozinhar o macarrão, né? Se for aquele pré-cozido, você leva mais molho. Vamos colocar aqui, colocar o macarrão novo. Quando vai ficar o queijo, eu volto com o macarrão para vocês. Pessoal, comprei a mesma quantidade. Só que o queijo rende menos do que o presunto, né? É, mas tem problema não. Só para deixar aqui em cima. Deu. E gratinazinho, né? A gratinada. Pronto, agora vai levar a forno só para... Já está pré-aquecido, acende a quinta graus, né? Só para derreter o queijo e pronto. Derreter daí. Pronto. Ó, aqui está um vinagretezinho, de vinagrete, né? E um arrozinho branco, ó. No ponto, enquanto a macarrão não está lá no fogo gratinando, né, Bem? É isso aí. Quando o pessoal chegar... É só esperar, né? As visitas. Tem um refrigerante na geladeira também. Quando as visitas chegar, a gente janta, né? Pessoal, e agora vamos ver a receita final, né? É, calquinho já. Ó. Tiramos aqui do fogo um pouquinho, não foi de forno, quer dizer? Eita, quando eu puxei o... Caiu um arroz aqui, ó. Eu puxei o pano. Você viu agora, né? Eu vi agora também. Mas é arroz, pessoal. O pano estava coberto, esse daqui, pano e prato, né? Aí caiu ali, ó. Vamos esperar o pessoal chegar, de certo que não saem de casa, né? E vamos, daqui a pouco, passar para dentro. Essa verdadeira delícia, né? É sim. Por o cheiro, está bom, né? Só esperar agora. Pô, é. Pessoal, chegaram aqui as visitas, ó. Nossa inscrita aqui é a Laíde. Olá, boa noite, pessoal. Seja bem-vinda, viu, Laíde? Muito obrigada. Silene Mendes, vocês nunca viram. Não. Vânia Mendes aqui, ó. Olá, gente, boa noite. Estava com saudade de vocês. Eu te vi quando? Domingo, foi só? Foi. Foi na política. Eu vi só assim. Tu viu lá, domingo? Vi sim. Mas eu venho subindo dizendo que estava com saudade de dar comida. Ah, é. Foi bom. E aí, bora? Bora. Bora puxar o rango. E vocês vêm. Bora, Vânia? Eu vim realmente para conversar, mas não... Mas vamos jantar, né? Aproveitar. A gente fez uma tigela de macarronada ali. E quem já se viu conversar assim, não tem nada? Ele quando vai levar lá, ele passa o rudo. De vez em quando, bora. De vez em quando. Não tem ouvido não, gente. É silêncio. É silêncio está mentindo. Não gosto de brincar. Olha, pessoal. Todo mundo caladinho agora. E agora, a verdade é assim. Não é porque foi ela que fez, né? Mas... Deliciosa, cara. A minha paz, eu comei o cuscuz, mas eu comei duas vezes. Pode comer. A gente fez para comer mesmo. Estamos aí, ó. Parabéns do. Estamos na metade agora. A bichinha está com o prato cheio. Eu vou me repetir. Já estou te olhando naquela ali, ó. Nesse restinho da bandeira. Olha, fica moleque. Estou mimado. Pelo é certo. Vocês estão a onda. Eu vou comer também aqui, pessoal, que eu estou morrendo de fome. Vocês vão fazendo assim. Hum, não é nada não, menino. Tem uma dor de beijo. Tem mesmo. A dor de beijo da cocada na festa. Tem uma cocada na festa da aladeira doce. Pronto, eu vou comer agora, pessoal, também. Já jantamos. Já estamos com fome de novo. Já prozinhamos aqui, não foi, Vânia? Não, já fuchicamos. Também, faço parte. E aí, estava bom o jantar? Ótimo, excelente. Querem repetir? Não tem nada. Não tem muito ainda, viu? Não tem ainda, sobrou ainda. Deve voltar eu. Quer isso, Vânia? Quer não, obrigada. Já agradeço a vocês pelo jantar. Eu volto sempre. Que daqui uns dias, nós estamos mais longe. É, mas nós vamos precisar você à noite. Você tem que subir aqui para o isqueiro. Onde o fogo corredor sobe. Nós seguimos. Você vai clareando. Hoje de manhã. Foi hoje de manhã, foi. Eu fui para ajudar a cacimbra, não foi? Hoje. Eu vou por aqui para cortar caminho. Quando eu cheguei ali, para onde Rafaela morava, agora foi atolada. Passei umas duas horas atolada ali. Não. É frevedor pequeno, bateu na canela. A pessoa pode ficar assim, ó. Ponto, eu fiquei lá, deixei. Né? Aí decidi a morte, eu vou chorar. Não é frevedor, poxa. Obrigada aí, o Ilan e o Lu. Volto sempre. Então, vamos marcar então para sábado, só ficam leite, né? Lá é só ficam, não é? É batata com leite. Sábado. Tá certo? E não disse que gosta de batata com leite. Eu gosto. Boa e barato. É mesmo? Eu gosto. Né? E batata ainda tem lá na casa. A sobremesa eu deixo de batata com leite para vocês. Batata com leite. Eu acho que a gente sabe que as pessoas aqui estão lá na mesma coisa. Slene, uma pizza portuguesa agora. Ai, já amo. Hoje é... Deixa eu começar mais a irmã. Tem dinheiro, eu tô quebrada. Arroz terceiro. Peranço. Tá sei lá, peranço. Não dá quantos, Slene? Dá cinquenta e sete uma pizza aqui. É, tem que ter dois sete. Tem dois sete, hein? Hoje é terça-feira mesmo, vocês estão brincando à toa. Ah, é? Hoje tá fechado. Hoje é bem aberto. Já tinha ficado animado, olha. Dizendo, tô com frio, eu vou pra casa. Aí que eu falei de pizza. É, eu comia mesmo. Que isso. Eu também comia pizza agora. Sério? Vocês têm que tomar um elefante, devem ler o que faz. Não, hoje não. Hoje o dia, né? Quem sabe, né? O dia a gente marca mais comer aqui. Marca a gente comer pizza aqui. Ah, venha, nunca. Foi sorte esse negócio aí. Pega. Eu não agradeço. Essa aí eu já sou acostumado. É, só mais isso. Vocês já acreditam? Peraí. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Com essa turma aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostaram do jantar, não foi? Ótimo. Excelente. Voltem sempre. As portas estão sempre abertas aqui. E vamos ficar prozinhando aqui um pouquinho. Enquanto dá sono, né? É. É isso aí. Valeu. Fiquem com Deus. Vânia fez a cobertura lá vindo do lado de baixo. Foi, Vânia? Foi. Vânia Mendes. Vânia reboca agora. Então é isso aí. Tchau. Agora que sentiu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo. 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 Beijo.